Memorial da Vida A angústia da perda não supera a alegria de podermos ter convivido e de que continua sendo o nosso maior exemplo de fazer o bem sempre que possível. Enquanto não nos encontramos novamente, você permanecerá em nossos corações. Te amamos e sempre te amaremos. Uma homenagem da Rede Selinalta de Comunicação